Na última sessão plenária da semana, o deputado João Madson do PMDB repercutiu a exposição Feira Agropecuária de Terezina. Estamos trabalhando para que possamos fazer uma das maiores exposições agropecuárias dos últimos tempos no estado do Piauí. Nós sabemos que o momento é um momento difícil, mas o agronegócio está sustentando esse país. A nossa exposição está marcada para o dia 6 de dezembro ao dia 13. Já está confirmado cinco leilões de euvinos, caprinos, de nelore, de gileiteiro, de girolanda, de cavalos. Então nós acreditamos que esses leilões vão abrilhantar e vamos aí estar negociando mais de 4 milhões de reais só nos leilões. Outro parlamentar do PMDB, Severo Eulálio, apresentou requerimento solicitando a construção de uma ponte na cidade de Júlio Borges. Apresentamos requerimento para a cidade de Júlio Borges solicitando a recuperação da ponte que liga a cidade de Júlio Borges ao povoado de São Miguel. Anteriormente nós já tínhamos apresentado aqui na casa e aprovado, assim como este requerimento, um outro requerimento aprovando a recuperação da ponte que liga Júlio Borges ao povoado Veredão, que faz divisa com o estado da Bahia. Então o requerimento são duas pontes na cidade que estão bastante deterioradas e estão precisando urgentemente de recuperação. Firmino Paulo, do PSDB, destacou o Fundo Estadual de Segurança Pública. Hoje o projeto do Fundo Estadual de Segurança Pública encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça. Ele prevê esse fundo que através de recursos carreados, através de convênios, de recursos repassados para esse fundo, ele seja investido exclusivamente na área de segurança pública. Esses investimentos irão melhorar delegacias, irão melhorar batalhões, irão reequipar nossos policiais, irão melhorar consideravelmente a nossa segurança, visto que hoje o orçamento público na área de segurança está escasso. Então queremos melhorar e ampliar os recursos dentro da área de segurança pública do nosso estado. E a Assembleia Legislativa vai realizar sessão solene para lembrar o Dia da Consciência Negra. O requerimento foi do deputado Aloysio Martins, do PT. Dia 9 agora de setembro, a partir das 9h30 aqui no plenário aqui da Assembleia, tendo em vista que hoje o Brasil, o nosso país, é um período assim de intolerância, eu acho que é importante chamar a atenção para a gente vencer o preconceito. Então, o Dia Estadual da Consciência Negra, bem como o Dia Internacional contra o Racismo, são datas importantes que deverão ser debatidas, por isso convido toda a sociedade, todas as organizações e entidades ligadas a essa questão, para que possamos aqui na Assembleia tratar desses temas que são tão relevantes para a nossa sociedade. E o deputado Temisto Cricílio, do PMDB, presidente da Assembleia Legislativa, enfatizou a audiência que teve com o ministro das Comunicações em Brasília para a implantação do sistema HD da TV Assembleia e também as ações para a implantação do campus da Universidade Federal do Piauí nas cidades de Esperantina e Oeiras. Quanto ao sistema digital HD da nossa TV Assembleia, que é uma luta permanente, ela vai entrar no ar, se tudo der certo, e eu acredito que vai dar certo, dia 10 de setembro, deste ano, neste mês, dia 10 de setembro. Então, nós estivemos com o ministro, o ministro já assinou a portaria, já foi publicada no diário oficial, está tudo certinho para que a nossa TV entre na era digital HD. Quanto ao campus de Esperantina e Oeiras, esteve lá o deputado Evaldo Gomes, representando o deputado Temisto Cricílio, teve o reitor da Universidade Federal, o senador Elmano, o deputado Assis Carvalho, numa luta que nós estamos fazendo há mais de quatro anos. Não é fácil, não, é um processo demorado para a instalação de um campus na cidade de Esperantina e um campus na primeira capital do Piauí, Oeiras. O ministro nos garantiu, que pode demorar um pouquinho pelo problema que atravessa o país, mas ele garantiu para o senador, para o deputado estadual Evaldo, que estava lá, o deputado Assis Carvalho, que o ministério tem todo o interesse de colocar esses dois campos nessas duas cidades do estado do Piauí.